Boa noite! Está no ar a sua hora da sorte nesta segunda-feira, dia 28 de março, que não seria a mesma coisa sem a boa disposição da nossa anfitriã, Maria João Gama. E o mesmo se aplica em relação a ti, Pedro. Boa noite a todos aí em casa. Espero que esta semana tenham apostado na lutaria clássica, pois está muito dinheiro em jogo. Falamos de um valor em prémios com muitos zeros, não é assim, Maria João? Ah, pois é, Pedro. Falamos num montante global com o valor de 4 milhões e 900 mil euros. Queres revelar de que forma está distribuído pelos três primeiros prémios? Claro que sim. O primeiro prémio terá o valor de 1 milhão e 200 mil euros. O segundo prémio, 120 mil euros. E para o terceiro prémio estão reservados 60 mil euros. Perceba agora porque é que esperamos tanto que tenha apostado na lutaria, é que com estes valores em prémios... É caso para dizer que se não apostou, acaba de saber o que acabou de perder. Já quem apostou terá de esperar apenas mais uns minutos para saber se leva ou não um destes prémios para casa. Pois, por agora, aqui em estúdio, vamos receber a nossa convidada de hoje, Cristina Vaz de Almeida, diretora do Serviço de Gestão de Produtos de Apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Seja muito bem-vinda, Cristina, ao nosso programa Hora da Sorte. Olá, viva. Olá, como está? Bem, obrigada. Eu começava por lhe perguntar, em traços gerais, em que é que consiste este Serviço de Gestão de Produtos de Apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O Serviço de Gestão de Produtos de Apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é um serviço que faz a gestão de todos os produtos de apoio. Os produtos de apoio são aqueles dispositivos, equipamentos, que servem para aumentar a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência. Nós, na Santa Casa da Misericórdia, damos apoio a cerca de 3.400 utentes. Muitas pessoas. Muitas pessoas, de facto. E temos duas grandes áreas de intervenção. Uma área de empréstimos e uma área de financiamentos. A área de empréstimos é empréstimos a custo zero a todos os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. De facto, é muito gratificante saber que vamos ao encontro destas pessoas que são carenciadas. Na área dos financiamentos, a Santa Casa adota sempre uma política de transparência. Nós, em 2012, alterámos o paradigma da atribuição do financiamento dos produtos de apoio. Nós substituímos a Segurança Social no Conselho de Lisboa. E, desde 2012, que em vez de atribuirmos o cheque como financiamento, acompanhamos o processo até a entrega final do produto de apoio. Garantimos que o produto de apoio é entregue ao requerente. Mais moroso ainda. É mais moroso, mais complexo, mas é muito transparente. Mais transparente, claro. Muito mais transparente. Deve ser essa a vossa prioridade. E na cidade de Lisboa existem muitas pessoas a usufruir desse equipamento e como é que se faz a triagem dos casos mais latentes. A Santa Casa, de facto, através do Serviço de Gestão de Produtos de Apoio, faz a gestão e a entrega, através de uma logística preparada para o efeito, onde leva até ao utento este produto de apoio. O produto de apoio pode ser cadeiras de rodas, camas articuladas, podem ser cadeiras sanitárias, podem ser colchões antiscárias, que as pessoas com mobilidade reduzida, sobretudo as mais idosas, necessitam muito. Muito bem, muito obrigada. Ficámos desta forma a conhecer mais uma das apostas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Muito obrigada, Cristina, pela sua participação no nosso programa de hoje. Aproximamos-nos do momento mais importante desta noite. É verdade. Quero relembrar os nossos apostadores de que esta semana apostamos na Lotaria da Páscoa. Além de disponíveis nos terminais de jogo dos mediadores dos Jogos Santa Casa, os bilhetes estão à venda online em www.jogostantacasa.pt com a hipótese de escolher as suas terminações ou números preferidos entre os existentes. Tenha apenas de escolher os seus. O júri aqui presente já colocou as bolas no interior das esferas, ficando assim reunidas todas as condições para darmos início à extração da Lotaria Clássica número 13 de 2016. Muito boa sorte a todos os apostadores desta semana. 4.900.000 euros em montante global a ser distribuído pelos prémios esta noite. Vamos à primeira extração. Muito boa sorte. Aí está o número, vamos conhecê-lo. Algarismo correspondente às dezenas de milhares. O 6. Nos milhares. O 7. Nas centenas. O 5. Nas dezenas. O 5. E nas unidades. O 9. Primeiro número operado da noite, 67.559, que corresponde ao Primeiro Prémio. Vamos descobrir em seguida qual será o segundo número sorteado esta noite. Vamos a isso, as bolas já foram reintroduzidas nas esferas, que já estão a rodar. Será hoje a sua hora da sorte. Vamos conferir o segundo número. Algarismo correspondente às dezenas de milhares. O 6. Nos milhares. O 3. Nas centenas. O 3. Nas dezenas. O 4. E nas unidades. O 6. 63.346, que corresponde ao... Terceiro Prémio. Resta-nos a terceira extração desta noite. Muita atenção aos números. O próximo número vale 120 mil euros. As bolas já estão a rodar, nas respectivas esferas. Aí está ele. Vamos conhecê-lo. Algarismo correspondente às dezenas de milhares. O 2. O 2. Nos milhares. O 5. Nas centenas. O 2. Nas dezenas. O 1. E nas unidades. O 8. Terceiro número operado da noite. 25.218, que corresponde ao... Segundo Prémio. Estão assim conhecidos os números sorteados na lutaria clássica desta semana. Passamos a relembrá-los. Pode ainda não caber em si de contente e querer confirmar se a sua fração é mesmo apremiada. E para que tenha a mesma certeza, vamos recordar os números sorteados e os respectivos prémios. Ao primeiro prémio, no valor de 1 milhão e 200 mil euros, corresponde o número 67 mil 559. Ao segundo prémio, no valor de 120 mil euros, corresponde o número 25 mil 218. E ao terceiro prémio, no valor de 60 mil euros, corresponde o número 63 mil 346. Muitos parabéns aos vencedores desta semana. E se esta não foi ainda a sua hora da sorte, continua a arriscar. Porque quem não arrisca... Não petisca. Isso mesmo. Leste-me o pensamento, Pedro. E o nosso conselho é que arrisque já na próxima semana na lutaria da primavera. Já sabe que ao apostar nos Jogos Santa Casa, está a apoiar. Boas causas. Boa noite e até à próxima semana. A Hora da Sorte regressa com o Joker no próximo domingo à noite. Ficamos com um encontro marcado para novo sorteio do Joker. Boa noite e boa semana.